Foi suspensa a importação, fabricação e venda de algumas marcas de cadeiras de rodas. Estão suspensas as vendas das cadeiras da marca Caroni, modelo Olinda, e as cadeiras da marca CDS, modelo M2000. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as empresas não têm registro na Anvisa e não estão autorizadas a fabricar e nem vender os produtos. Para saber quais marcas de cadeiras de rodas que estão suspensas, basta acessar o site da Anvisa.